Agora a gente vai tirar a dúvida, a dúvida que não quero calar, vai dar lancha, dessas bolsas aqui ó, meu Deus, quem era a Florinda na balada, qual que ela escolheria? A Florinda na balada? A Florinda na balada, com certeza é essa aqui ó, essa. A Bela na balada, a Bela na balada é essa aqui ó, a Bela na balada é essa aqui, Florinda na balada é essa aqui, galera é o seguinte, é o seguinte, coloca aqui nos comentários quem são vocês na balada, se é a Bela de Pink, É o brilho, o brilho é sem brilho, apesar que vocês duas tá brilhosa né, e aí velho da lancha? Tá linda, a Ornuda deu certinho, era linda na balada, a Florinda? Meu Deus do céu, eu parava a discoteca, 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 discoteca.